Eu sei, eu sei, demorou bastante, mas finalmente está aqui o vídeo onde a gente vai ver como fazer upload de mais de mil arquivos em simultânea. Pequeno spoiler, se você acha que apenas utilizando GoRoutines e Channels você vai resolver o problema, lembrando que a gente tem 2 milhões de arquivos dentro do nosso diretório, a resposta é, você está enganado. E eu vou explicar o porquê, mas primeiro, solta a vinheta. Fala, fala, golfer. Beleza? Seja muito bem-vindo a este vídeo e ao canal Aprenda Goleng. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Temporim e aqui nesse canal, assim como no site, o aprendagoleng.com.br, todas as semanas eu compartilho algum conhecimento sobre gol ou sobre carreira. Como foi lá no começo, se você ainda não viu, aqui na descrição eu vou deixar o link para o vídeo anterior, onde a gente está lendo 2 milhões de arquivos de um diretório, um único diretório, sem subpassos, sem nada. É bom que você veja aquilo lá, porque o programa que a gente vai escrever aqui é a continuação do programa que a gente começou a escrever lá. É um vídeo rapidinho, curtinho, então se você não viu, pausa aqui, vai lá, assiste e volta aqui depois. E antes de eu explicar o porquê que eu falei que utilizando somente Gol Routines e Channels não vai dar certo, só gostaria de lembrar mais uma vez que aqui na descrição também eu tenho ainda o link para aquele formulário que a gente vai lançar agora, no começo do próximo mês, a área de assinantes do Aprenda Goleng com alguns cursos. Então, na próxima semana eu vou entrar em contato com as pessoas que deixarem o seu nome e e-mail lá. Prometo que não vai ser vendido, não vai ser usado para nada, é só mesmo para conversar sobre a parte de assinaturas que a gente vai lançar. Então, se você tem interesse, deixa lá o nome e e-mail que em breve eu vou entrar em contato com você. E agora, por que que não vai funcionar? Tudo depende da quantidade de arquivos que você tem. Se você tem lá 10 arquivos, 15, 20, o que for, provavelmente vai funcionar sim. Eu vou colocar lá um limite, vou colocar um limite na quantidade de Channels, vou usar o esquema de Channels com Buffer. Só que, se você tem 2 milhões de arquivos, vamos pensar aqui como funciona, vamos relembrar como funciona o esquema de Channels com Buffer. Se você limitar lá, por exemplo, 500 itens, o que ele vai fazer é... Então, nós temos dois lados, o lado que lê e o lado que escreve. Então, o lado que lê vai ler um arquivo e escrever no Channel. E o lado que lê do Channel vai ler o Channel e vai começar a fazer o upload. O que vai acontecer aqui é, a parte que lê o diretório e escreve no Channel, vai ler lá 500 e vai escrever os 500 no Channel. E a parte que lê do Channel e faz o upload, vai ler esses 500 e fazer o upload. O problema aqui é que a parte que faz o upload, assim que ele removeu um arquivo do Channel, ele já começa a fazer o upload e ele já liberou espaço no Channel para um novo arquivo entrar. Então, quando eu tenho 500 espaços, 50, 10, indiferente do tamanho do Channel que eu criei, do tamanho do buffer que eu criei, isso não vai controlar a quantidade de uploads, porque ele não espera o upload acabar para ele liberar um espaço no Channel. Então, ao invés de eu ter 500 uploads ocorrendo em simultâneo, eu posso chegar a 10 mil, 20 mil, 30 mil. O que vai acontecer é, a gente vai bater em algum limite do sistema operacional e ele vai matar tudo. Ou a gente pode bater em algum limite de API também, mas provavelmente a gente vai bater no limite do sistema operacional bem antes de bater no limite de API. Pode ser o número de arquivos abertos, alguma coisa de network, enfim, algum problema vai acontecer. De novo, se você tem uma quantidade pequena de arquivos, 50, 100, não é algo que você precisa se preocupar. Agora, se você tem 2 milhões, você não vai conseguir colocar tudo isso para fazer o upload em paralelo. Então, a gente precisa ter um controle para isso. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai começar a mexer no nosso código, a gente vai fazer a nossa função de upload bonitinha, e no final, a gente vai adicionar esse controle de quantidade de arquivos para fazer o upload em paralelo. Agora que eu expliquei um pouco do que a gente vai fazer e como vai funcionar, vamos lá para o código e começar a escrever código. Então, a primeira mudança que eu vou fazer aqui, eu vou criar um local de variáveis, eu vou criar duas variáveis globais. Uma vai ser para o cliente do S3 e o outro vai ser para poder controlar enquanto eu ainda tenho o GoRoutines rodando, ok? Então, a gente vai criar primeiro aqui uma variável cliente, que é do tipo ponteiro S3, ponto S3. Vai dar erro porque eu não tenho S3 ainda, daqui a pouco a gente instala e isso vai ficar bonitinho. A segunda variável vai ser a variável WG, que ela vem de sync, ponto, wait group. Agora, eu vou criar mais uma função aqui, que é a função init, que essa função é sempre executada antes do meu programa subir. A primeira função executada é a função de inicialização do meu programa. E quando ele inicializar, eu quero que ele crie uma sessão do S3 para mim. Para isso, eu vou criar aqui uma variável sess, tomar erro, fazer um session, ponto, new session. E aqui dentro agora a gente vai usar uma struct de configuração da AWS. Ela é um ponteiro, aws, ponto, config. Para ele estar tudo ficando sublinhado, a gente já coloca as dependências ali em cima e faz o nosso GoMod para ele poder instalar as dependências e daí vai parar de ficar assim. O resto do código depois não vai ficar assim, ok? Mas, continuando. Aqui a gente vai precisar de dois atributos. O primeiro é o credentials. Credentials. E ele a gente vai utilizar de credentials.new static credentials. E aqui ele vai receber três parâmetros, ok? O primeiro vai ser a access key, que eu já gerei lá na minha conta da AWS. A segunda é a secret key. E a última a gente vai deixar em branco. Então, como você tem aqui como variável de ambiente, eu vou usar aqui o os.getenvy, aws, access key. Deixa eu quebrar aqui as linhas, vai ficar mais fácil. Depois tem o os.getenvy, aws, secret key. E por último aqui, só um vaziozinho. E agora eu vou adicionar aqui o segundo parâmetro, que é a região de onde eu criei meu bucket. Então, region. A AWS tem uma coisa engraçada, que eu não posso passar uma string direta. Eu tenho que usar o aws.string. E aqui dentro eu passo a string. No caso, eu criei no s-ist-one. Ok, como é um struct, tem que terminar aqui com vírgula. Quebrei linhas, então tem que terminar com vírgula. Validaçãozinha básica. Então, if error different new. Eu vou dar um panic aqui. Se ele não tiver nenhum erro, eu vou pegar a variável client, que a gente criou lá como global. E vou fazer aqui o s3.newsess. Ok? Vou passar a sessão. Aqui a gente está iniciando uma sessão da AWS. Agora, vamos colocar aqui os imports. Ele não vai importar automaticamente para a gente. Então, github.com.br AWS.br AWS.br AWS.sdk.br Go.br AWS. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui duas vezes. Três. Se o último vou mudar aqui, eu vou pegar o service. Barra S3. Aqui. Vamos pegar o barra session. E mais o barra credentials. Ok. Aqui são todas as dependências do AWS que a gente precisa. Vou fazer agora aqui um GoModTide. Para ele poder fazer download para mim aqui desses packages. Assim que ele terminar o download, a gente continua codando. Beleza. Terminou o download aqui. Vou limpar o meu terminal. O que a gente vai fazer aqui dentro do main agora é... Nós já estamos abrindo aqui o barra temp, que é onde estão os nossos arquivos. Aqui dentro do for, ao invés da gente fazer esse print, a gente vai chamar uma função de upload. Então, vamos escrever a função de upload antes e depois a gente vem aqui e altera. Vamos escrever a assinatura dela primeiro. Então, vamos fazer aqui, funk, upload. O que ela vai esperar? Ela vai precisar do arquivo que ele vai fazer o upload. Esse arquivo é o arquivo que a gente tem aqui. A gente está fazendo aqui o readdir. Então, dentro do files 0, é onde está o nosso arquivo. O que a gente vai fazer aqui é... Nós vamos esperar pelo file info. Que é do tipo os.fileinfo, que é o que a gente tem naquele 0 ali. Então, agora a gente vem aqui nesse fmt e muda aqui para... Como a gente chama isso através de GoRoutines. Então, Go, Upload. E aqui, em vez do teu name, eu passo só o files 0. Como a gente criou aquele WG lá em cima, o waitgroupzinho aqui. Outra coisa que a gente vai fazer é, antes de eu chamar o upload, Eu vou fazer aqui, WG.add1. Então, tenho mais um arquivo sendo feito upload. Tenho mais um upload em progresso. E aqui, depois, fora do nosso for, vou fazer um WG.wait. Para ele aguardar todos os uploads finalizados. Ok? Depois, aqui, a gente vai fazer o WG.dun. Mas, primeiro, vamos escrever aqui a parte de upload mesmo. Ok. A primeira coisa que eu vou fazer é, aqui dentro, nesse file info, Tem algumas informações do arquivo, mas eu não tenho o caminho completo. Como já eu defini em cima aqui o barra temp, então eu sei parte do caminho. O que eu preciso fazer aqui agora é, vou criar uma variável chamada file path. E nela, eu vou fazer um fmt.sprintf. Vou fazer aqui um barra temp, depois um barra s, e usar aqui o nosso file info.name. Que aqui é onde eu vou ter o nome do arquivo. Então, eu sei que esse arquivo está no barra tmp, barra, nome do arquivo. Beleza? Eu já tenho o caminho de onde está o arquivo. Tendo o caminho, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse arquivo para poder fazer o upload dele. Então, eu vou fazer aqui um file, um error. Como aqui eu posso ter problema em um arquivo, mas não em todos, eu não vou fazer um panic, ok? Vou só fazer aqui um fmt.errorf.error.v. E vou passar aqui o erro que deu. E vou fazer um return, que é para ele não continuar fazendo nada do upload. Então, ele só acaba aqui. Como eu posso cair em um erro, para ele não ficar preso para sempre, uma primeira coisa que eu vou fazer aqui em cima vai ser um defer.wg.done. Então, quando ele retornar a função, ele vai fazer o done do wg. Ou seja, se houver algum erro aqui, ele vai diminuir um na nossa contagem do mesmo jeito. Depois, se não deu nenhum erro, eu preciso fechar esse arquivo depois de eu ter aberto ele. Então, eu vou fazer aqui também o defer.file.close. E agora, beleza, não deu erro. Mas, quando terminar a função, eu quero fechar o arquivo que está aberto para não estourar algum limite do meu sistema operacional. Agora, o que eu vou fazer é, eu vou criar uma nova variável chamada file.size e vou colocar aquela tipo int64 e vou pegar o tamanho do arquivo com o file.info.size, ok? Então, o file.info que a gente declarou aqui em cima, função size, vou pegar o tamanho dele. E vou criar um buffer para poder ler o arquivo para dentro desse buffer, para depois eu poder fazer o upload. Então, eu vou fazer aqui o file.buffer. Recebe aqui o make, a rede, byte, do tamanho do file.size. Agora, eu faço um file.read no file.buffer, ok? Então, eu crio o buffer e li o arquivo que eu abri lá em cima para dentro dele. Agora, esse file.buffer tem o conteúdo do meu arquivo. Claro, o que me resta aqui é fazer o upload. Então, eu vou ignorar o retorno porque esse primeiro campo eu não quero. Vou só validar se deu algum erro no meu upload. Vou fazer um client.putObject. E aqui dentro eu vou passar agora o objeto, um ponteiro de S3.putObjectInput. Ok? Vou passar qual é o nome do bucket. Lembrando, sempre que tem uma string aqui no AWS, normalmente a gente tem que usar o AWS.string. E o bucket que eu criei chama 2kk-aprenda-goleng. Vou passar agora aqui. Aqui vai ser o nome do nosso arquivo. Então, AWS.string. File.infoName. E, por final, o arquivo em si. O body que vai ser enviado. Para isso eu vou usar um bytes.newReader do nosso fileBuffer. Ele está dando um erro aqui porque estou tentando criar uma variável erro de novo e ela já existe. Então, depois faço a validação. ErrorDifferent.new. De novo, só o fmt. ErrorF. O ErrorF, na verdade, ele vai retornar um erro. Vou fazer aqui um printf mesmo. Falando do erro. Printf. Error. Upload. Faço aqui o erro. Faço o return. E, do contrário, vou colocar aqui um fmt. Printf. Upload. Finished. Finished. E aqui o nome do nosso arquivo. File.info. Pronto. Nem. Copiar aqui. Vou colocar um start também aqui no começo. Para a gente saber que ele está começando a trabalhar aquele arquivo. Beleza. O código aqui agora funciona. Ele vai ler os arquivos e fazer upload. Mas, de novo, ele não tem nenhum controle do limite. Ele vai fazer aqui, tentar fazer o master upload até o API cortar ele. Ou o sistema operacional cortar ele por algum motivo. E agora, como eu falei, a gente vai contornar isso. Ou seja, a gente vai criar esse sistema de controle. Para fazer isso, a gente vai criar uma espécie de semáforo. Esse semáforo vai ser responsável por controlar quantos uploads estão ocorrendo em simultâneo. Para isso, a gente vai criar uma variável. Eu vou chamar de semáforo. Por que semáforo? Porque ela realmente vai funcionar como se fosse um semáforo. Ela vai deixar com que x arquivos estejam sendo feitos uploads. E quando diminuir um, um novo seja colocado no local. Ok? Para isso, nós vamos criar um channel. Um channel de struct. Ok? Eu vou colocar aqui um máximo de mil. Tiago, por que channel de struct? É porque é o menor channel que a gente consegue criar. Ok? Ele é menor que se fosse de string, menor que se fosse de int. É o channel de struct. Agora, para a gente fazer o controle, depois que a gente adicionou um arquivo no nosso which group, a gente vai escrever no nosso semáforo uma nova struct. Então, aqui, struct. Uma struct vazia. Ok? Isso vai incrementar uma posição dentro dele. O nosso for vai estar lendo arquivos e jogando aqui para dentro. E você pode ver que eu não vou puxar isso em lugar nenhum. Ok? É realmente só para controle. E vai jogar aqui para dentro. Quando ele encher esse semáforo em mil, ele não vai adicionar mais nada. Ele vai esperar até que abra uma posição para ele adicionar um novo. Então, dessa forma, a gente vai controlar os uploads. Ok? Feito isso aqui, eu preciso passar isso para o upload. Então, aqui na assinatura do método, eu vou adicionar um novo parâmetro. Vou chamar ele também, só para ficar bem claro o que é, vou chamar ele de semáforo. E ele só vai aceitar leitura do chain de extract. E aqui agora, no upload, eu passo a minha variável semáforo. Beleza? Ela já está aqui dentro agora. Então, agora o que eu vou fazer? Dentro aqui, se ocorrer algum erro, eu vou liberar a posição do semáforo. Assim como se ocorrer algum erro aqui. E se não ocorrer nenhum erro também, então aqui no final, eu faço a leitura desse meu semáforo. E a leitura aqui nada mais é do que tira um item do meu channel, do meu canal. E aqui a gente está controlando já o nosso upload. Vamos testar o programa? Bom, vou fazer aqui um go run main.go. Como a gente pode ver, ele está ali iniciando e finalizando, iniciando e finalizando vários arquivos. E, vindo aqui, ó, aqui no bucketzinho que eu criei, a gente vê que os arquivos realmente estão aqui. No caso dos 13 bytes aqui, mais de 999 arquivos. Ele não mostra quantos já tem, né? Mas, como a gente viu lá, tinha uma pancada de arquivos iniciando e finalizando os uploads. Eles estão por aqui. Obviamente, não vou deixar subir os 2 milhões de arquivos, mas deu para ter uma ideia ali, né? E, aproveitando que a gente falou bastante sobre go routines e channels, eu vou deixar um vídeo aqui, onde eu explico a diferença de go routines e threads de sistema operacional. Então, se você ainda não viu, clica aí e assiste lá. No mais, o de sempre, deixa seu like, não é inscrito ainda, se inscreve. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até uma próxima.